Um acidente envolvendo um carro e uma moto aconteceu na rua Borba Gato. Houve a necessidade da presença dos socorristas do SEAT lá. Borba Gato esquina com a rua Paraguai. Infelizmente, uma pancada até mais ou menos em que o Tiago de Campos, um jovem de 21 anos de idade, que estava na motocicleta, teve várias contusões, escoriações diversas pelo corpo e precisou ser levado para uma melhor avaliação. Na hora, nos exames clínicos que foram feitos ali pelos socorristas do SEAT, nas apalpações que eles fizeram, não encontraram nenhuma fratura já assim caracterizada. Mas, por conta das dores que o rapaz tinha, pode ser que tenha algum tipo de fratura ali. Por isso, ele foi encaminhado ao hospital até para que os cuidados médicos melhores pudessem ser dados lá. Tem que fazer verificação através de raio-x e outros exames mais, né? De novo, amigo, falta de atenção. Acidente que poderia ter sido evitado e que, infelizmente, não foi. Socorristas do SEAT acionados para atender uma vítima de acidente foi na rua Borba Gato com a Paraguai. No local, Tiago de Campos, 21 anos de idade, foi atendido pelos bombeiros. Experimentos leves, apesar da batida, né, Zontal? Infelizmente, apesar de mais um acidente que foi ver um motociclista aí, onde sempre leva a pior, neste caso, ele levou bastante sorte, apenas contusões e correções, foi tranquilamente encaminhado à UPA. Eficiente orientado? Consciente orientado a todo momento, se recorde de tudo o que aconteceu. Infelizmente, não houve a possibilidade de evitar o choque, mas apenas ferimentos leves. E aquele de praxe, né, imobilizar, colocar na tábua, enfim, né? É o protocolo do SEAT, a gente tem que poupar possíveis lesões aí, apesar de não identificar alguma fratura, algum tipo de lesão, a gente identifica a seremática ali, as possíveis lesões, e acaba por prevenir. Centro-Oeste, a UPA, né, coube, mebrei ali. Exato, fazer uma bateria de exames aí, registrar que não houve nenhuma lesão mais importante, caso haja necessidade de transferência. Legenda por Sônia Ruberti